E aí, eu sou o Elberto Silva, e hoje eu estou aqui no encontro, né, o Rota 100, vai estar aí levando o Papai Noel. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês, olha lá. Motoclube Rota 100, sem destino, vai estar levando aí o Papai Noel, cidade de Cambuíra. E aí, olha aí, salve, só isso, salve, salve, maloqueiro, vai lá no meu canal, que lindo, eu vou apagar, não, pode falar do canal, pode falar. Olha os Blacks, vai lá no meu canal, você ouve um monte de palavras, é legal o canal dele, é que é bom, eu dou muita risada no canal dele. Tem outro aqui também, é que eu falo tudo o que eu penso, nem como vocês falam, não, mas é legal, pode ir lá que é da hora pra caralho. Carinha, não é possível, eu falo o que? Qual que é o canal que é o seu? Canal do pão, eu vendo pão, eu ensino a fazer... Pão de batata, é. Eu ensino a fazer os... o que eu ensino a fazer? É o canal de game, nem ele sabe o que é o canal de game, é isso aí. Não, eu ensino a fazer pão de silo, muito gostoso. Então, é, canal do pão, vai lá que vocês vão ver o que é. E aí galera, tô correndo atrás aí do motoclube aí, porque... Eles tão dando a volta na cidade, carregando o Papai Noel. E eu tô gravando isso daí, tô filmando isso daí, fazendo vlog, então eu tô esperando aí. E aí 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 Acabou agora pouco aqui, né A passagem do Papai Noel E está aberta aí, então É O Natal na cidade de Cambuíço de Minas Gerais E tem muito mais por aí Se liga aí Tem muito mais por aqui E se inscreva no meu canal aí Não esqueça Se inscreva no canal e comente o que vocês acharam desse vídeo.